Quem de vocês não quer saber o sexo do pintinho antes mesmo dele nascer? Ou até mesmo antes de levar os ovos para a chocadeira ou botar debaixo de uma galinha para que ocorra a incubação? Pessoal, de 100 criadores de galinha, 95 a 99 já usou uma chocadeira para tirar pintinho ou já botou uma galinha para deitar com uma certa quantidade de ovos e vem o questionamento. Quantos machos irão nascer e quantas fêmeas irão nascer? E na agricultura industrial não é diferente. Quando o foco é produção de pintainhas para a postura, os machos têm um destino muitas vezes não muito desejável, como muitos deles em algumas empresas infelizmente são sacrificados. E existem há décadas pesquisas com o intuito de evitar essa mortalidade, essa matança de pintinhos machos na agricultura industrial. E aqui eu apresento de inúmeras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, duas tecnologias que irão revolucionar a nossa agricultura no momento em que será possível fazer a sexagem daquele embrião ainda nas suas fases iniciais de desenvolvimento ou até mesmo antes daquele ovo que foi posto ir para a incubação, que é o que eu desejo e o que você deseja. Saber o sexo do pintinho antes que aquele ovo vá para a incubação ou até mesmo saber se aquele ovo está ou não fertilizado. Então assista todo esse vídeo que eu irei apresentar essas duas tecnologias e futuramente apresentarei outras tecnologias em prol de fazer a sexagem em ovo na nossa agricultura. Pessoal, de inúmeras tecnologias que existem, a primeira que eu cito é a Select. É uma tecnologia da Alemanha, onde no oitavo dia de incubação, como eu apresento aqui para vocês, um feixe de laser irá queimar, perfurar, abrir um orifício muito pequeno na casca do ovo e em seguida a pressão do ar é aplicada ao exterior da casca empurrando uma gota de fluido, ou seja, um líquido de dentro para fora do orifício. E este fluido é analisado usando um biomarcador próprio para determinar, que permite determinar o sexo do pintinho no momento em que ele faz a avaliação hormonal daquele líquido que foi liberado através desse orifício. Uma tecnologia muito avançada que está no mercado e futuramente será utilizada em toda a agricultura industrial. Então, pessoal, quando eles detectam que aquele ovo, o embrião que está em desenvolvimento, é macho, aquele ovo sai do processo de incubação e futuramente irei falar para vocês de qual o destino daquele ovo onde o embrião é macho e a fêmea segue o seu processo de desenvolvimento embrionário até a eclosão e futuramente ir para o campo. E a segunda tecnologia que eu apresento, pessoal, é uma tecnologia do Canadá, onde os pesquisadores já conseguem detectar. Veja só, uma tecnologia que ainda não está no mercado, mas ela é muito aguardada pela indústria, onde antes do ovo ir para a incubação, ou seja, no dia zero, o ovo passa por uma varredura de sexagem através de imagens hiperpetrais não invasivas, ou seja, através de fotografia de imagem é feita essa sexagem onde irá saber se o ovo está fertilizado e qual o sexo daquele embrião, pois se for um embrião macho, ele não vai para a incubação, ou seja, uma tecnologia que faz essa sexagem externamente pela casca do ovo, chamada hiperene, que ainda não está no mercado, mas é muito aguardada por todos nós criadores e toda a indústria. Uma tecnologia que com certeza irá ter velocidade em escala comercial e precisão. E com essa tecnologia que eu estou falando, pessoal, o ovo de embrião macho, ele segue para as pateleiras do supermercado. Por quê? Porque ainda não iniciou o processo de desenvolvimento embrionário na incubação. Não teve incubação desse ovo e a indústria aproveita ele para vários fins, que é assunto de um próximo vídeo e deixe aqui nos comentários se você tem interesse em saber o que é feito com esses ovos que não vão para a incubação ou eles saem do processo de incubação quando o embrião é macho. Deixe aqui nos comentários e, em breve, eu irei apresentar também mais duas tecnologias que já estão sendo utilizadas em testes incubatórios para fazer a sexagem em ovo de pintinhos antes mesmo de iniciar a sua fase de desenvolvimento ou já em fase de desenvolvimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, teremos muitas outras novidades e curiosidades dentro da nossa avicultura. Deixe os seus comentários se você entendeu a ideia e o interesse das pesquisas dentro da avicultura porque eu, por exemplo, quero saber o sexo do pintinho antes de levar os ovos para a incubação. Eu acredito que também você tem esse desejo. Então, pessoal, deixe sua curtida se você gostou do vídeo. compartilhe com outros amigos criadores, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as informações que serão publicadas aqui no canal Sertão Caipira. Eu sou o Genilso Bezerra, zootecnista, e você é sempre bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí